Olá, meus amores, cheguei o nosso vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos. Oi, gente, estamos aqui na pizzaria, vindo jantar, e eu vim aqui no banheiro, gente, gravar para vocês, porque ali o pessoal está conversando, não dá para entender nada. Olha o meu look, gente, coloquei essa calça jeans, com essa blusinha jeans também, um cintinho, e minha sandália, ó, acho que não vai dar para ver não, foi aquela mais cedo que eu mostrei para vocês. E a gente vai comer pizza, né? A gente vai para o Roliz, não deu certo. Aí a gente veio para cá, uma pizza que ela é, acho que é 70 centímetros, mais ou menos. Vou chegar e eu mostro para vocês. Gente, olha só, ei, olha só essa pizza, ela é 70 centímetros, né, 24 pedaços, a gente pediu duas aqui para todo mundo, a galera reunida. A gente pediu uma doce agora, gente, ó, o tamanho que a gente pediu, aquelas, né, salgadas, aí veio uma doce, porque eu estou comendo ali. Gente, vocês sabem que quando é bom, eu indico para vocês, tá? Não é parceria, mas eu vou indicar a pessoa aqui do Araxá que me segue, eu sei que tem muita gente aqui do Araxá e de cidades vizinhas, tipo a gente da Pratinha, e veio aqui, pizzaria maravilhosa. Gente, o atendimento aqui é excelente. Sério, eu adorei as meninas, o atendimento delas, foi muito, muito, muito bom. E a pizza, gente, como se diz, não é nem nota 10, é nota 18. Vou deixar para vocês o Instagram aqui, tá? Vale muito a pena. Eu virei fã, pretendo vir aqui mais vezes. Todo mundo gostou.